Aí galera, eu tô aqui no G-Vendor, uma festa total, meu bairro com muita cultura, muito samba, São Pedro, a gente realiza aqui samba, teve uma dificuldade aqui porque tem que ter autorização e a FIFA não autorizou, não sei porquê, porque sempre teve essa cultura antes de ter Copa do Mundo aqui, e eu vim aqui fazer parte porque eu não levo minhas origens, eu sou do G-Vendor, tô com você no Bocão, e a gente tá junto, Binho Gomes e o samba sem rãs, tamo junto! Ó o Bocão, meu irmão Zé Eduardo, esse é o nosso gueto, estamos em festa, o dia em velho sempre foi festa, e agora estamos dando continuidade, estamos aqui na maior paz, na maior felicidade da vida, festejando e confraternizando o dia do pessoal que perdeu sua mulher, seus maridos, dia dos viúvos, São Pedro, São Pedro, é a festa que o G-Vendor compraterniza, e eu estou junto, eu, Márcio Vito, Nilton Garo, Tambor do Engenho, Lita, Mãe de Santo, Loló, minha comadre, todo mundo que é do Axé, está no G-Vendor de Brotas, e vocês convidados, que vinham, com alegria, só foi só você, seu ordinário, Bocão! Uau, 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 Bocão! Se liga Bocão daqui a pouco, viu? Porque esse filme o pessoal aí, vai poder gostar com a Bocão, filme o 3G velho é lugar de pai, você está ouvindo o que eu estou falando? Já pra ter infinito! Você tem que dizer a Bocão, que vem chegar em lugar de pai, eu gosto de me dizer, eu já estou, estou satisfeito de que por dentro aqui, numa data especial, Pra gente aqui no bairro, uma data que representa toda a nossa cultura, onde a gente teve nossas raízes, né, afirmadas, porque o mundo todo viu isso Um bairro de respeito, onde a gente só pede a todos, que venham curtir nosso bairro com o maior respeito no coração, meu amor Porque aqui tem muitas famílias, que gostam de ver os talentos, né, dos filhos nossos, pelo mundo inteiro Por isso que a gente está feliz de estar aqui Ré maior, ré maior! Olha, fala, mas não pegue! Porque senão o bicho vai pegar, hein! É de parar tudo essa beca, meu balado se enjeitado, me deixa com água na boca Seu é voo na pele radial, eu sinto uma danção de jogo, eu sinto um querer beber Quebra! Homem, tu, meus amigos, here it is, em casa, me bus Mecha! Mexe o balaio, 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 mexe o balaio Sai do chão! Me desculpa a gente, mas não se ama, porque eu tô, eu! Mexa o chão para ele. Um, dois, sai do chão! A CIDADE NO BRASIL Só de fascinés, me gerir o socorro Morrer o seu cavalo, a fila da paga é alto Morrer o seu fascinê zero, me gerir o socorro Morrer o seu fascinê zero, me gerir o socorro Morrer o seu fascinê zero, me gerir o socorro Só me ser um calma já Para ver o meu Deus É isso, gente! É isso, gente! Bem, já é o Grifão! Um, dois, dois, um o chão! Os um deles três de mil pra datilhar Só tem o seu amor Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão 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 E aí, joga a mãozinha pra se tomar, decola-te na porta da mão, e aí E aí, joga a mãozinha pra se tomar, decola-te na porta da mãozinha pra se tomar, decola-te na porta da mãozinha E aí, joga a mãozinha pra se tomar, decola-te na porta da mãozinha E aí, joga a mãozinha pra se tomar, decola-te na porta da mãozinha Se queira cair, tentado, tomado, escondido, espião Se queira cair, tentado, tomado, escondido, espião Se queira cair, tentado, escondido, espião Se queira cair, tentado, escondido, espião Se queira cair, tentado, escondido, espião Se queira cair